Música 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 Pela risada do Pátio Eu tô vendo que chegou um negócio livre nele Não, eu só tô rindo da simplicidade O negócio que você pediu Companheiro Nossa, mano Ai, ai, companheiro Lula Gente, você não viu que você era um coala, né? A primeira parte tava fácil, Henrique Não, olha que Pátio desenhou, velho Vamos ver O vermelho ficou de fundo Eu voltei e não foi Caralho Hã? Hã? Ainda bem que não foi só eu O que você tá falando, cara? Ainda bem que não foi só eu Ai, ai, ai Rocket League de cadeirante Nossa Nossa, o que Pátio? Foi tu que desenhou? Meu Deus Que que isso, cara Cara, não, não, não Isso virou uma coisa completamente diferente no final, tá? É o Ale Não, calma, olha só Corrida de cadeira de roda Pra cair no esgoto Não parece um tampão no esgoto ali, mano? Isso era uma bola, cara Não sei Meu Deus do céu, cara Caralho Olha o boostzinho atrás dos cadeirantes Que lindo Pra mim era um bueiro, mano Caralho Ai, olha aquele desenho Eu botei Corrida de cadeirantes no balão Henrique no Minecraft Deve ter ficado mal Esse aí ficou fácil, eu entendi Só que aí quando eu interpretei Eu que interpretei Eu interpretei, ó Eu botei Eu jogando Minecraft Quem é eu? Adivinha Ale vai fazer ele mesmo jogando Bilbinho Caralho Pera aí, eu não tô identificando essa arte desse boneca aí Eu literalmente Cara Esse é o Ali, eu não tô entendendo a cara dele direito Caralho Eu coloquei algo Completamente nonsense Caralho Eu coloquei Cultivou Quadrado Volei Hang dobrador de lençol De novo Não, não, não Pula essa Pulei Ale Ah, ficou bom Eu consegui identificar a Ale É que não foi lençol Ficou bom Ficou bom Ficou bom Hang dobrando a roupa Caralho Ficou muito bom Ficou perfeito Aí eu fiz o Guia Em minha defesa É que eu fiz ele com o poder, né? Tá dobrando com o poder Tá parecendo um pouco a esposa do Will Smith Pra ser bem sincero Agora você viu quem é agora Hang dobrador de roupa Caraca, o fato foi ser inteiro, rapaz Pariu Olha Olha Xandão jogando merda no ventilador Ficou muito bom, véi Ah, não Ficou fácil de entender, véi Você não sabe o que veio depois O quê? O quê que o pato achou aqui, ó? Porra, mas não dava pra entender Xandão jogando merda no ventilador Gente, não Não O desenho foi perfeito Olha só A tradução foi igual A tradução ficou igual E o Igor teve que desenhar depois É Vamos ver Meu Deus Ô, vou censura Parece um hot dog, véi Parece mesmo Ele quis um ventilador, véi Por que você quis um ventilador, véi? Isso não parece um ventilador, véi Eu só vou Eu só vou desenhar o Xandão agora desse jeito Versão hot dog, véi Na moral Vamos ver Eu pedi Eu pedi Agora é hora A tigreza diarista Trabalhando pro Kung Fu Panda Foi ele que O meu último desenho Era pro menino pegar O Mike se deu mal, cara O Alê achou que era um gato O Alê achou que era um gato Ele achou que era um gato varrendo a praça E aí o Lakoy desenhou Um gato varrendo a praça Um gato varrendo a praça Um gato varrendo a praça Incrível E aí o pato achou que era Um garfo Um garfo de barrendo E aí o Igor Desenhou o garfo Nossa o Gabi ficou muito bom cheio de malária tá bem cansado ele é um gato cansado meu Deus tudo depravado esse gato e o Igor pediu Zé Gotinha Motocross Rondônia Zé Gotinha pilotou na moto e agora o Alê e o Alê porra Alê caralho o Alê tá dando great ele tá melhorando ele tá praticando em off olha isso Zé Gotinha de moto será que esse vai chegar no final? chegou né chegou que susto carrinho de mão usando pessoa me fodeu eu tô tomando um cú ah não ah não ah não ah não era isso gente cara Igor o que foi? eu tive que interpretar isso é mas olha o que eu achei que era é eu me fantasiado de tacos com a minha no corpo eu me fantasiado de taco É um taco, tá comida? Taco de comida, eu pensei que era ele também É Oi, aí ó Ficou bom? Dava pra adivinhar Caralho, que que é isso aqui Caralho de taco, olha lá Cara, eu juro que eu fiquei Quase acabou o tempo, eu não consegui Eu fiquei confuso Eu fiquei confuso Cavando uma cova Cavando uma cova É um carrinho de mão É um carrinho de mão Cara Vocês sabem o que que é um carrinho de mão Não, pior que parece que é um carrinho de mão Não, é um carrinho de mão Vocês sabem o que que é um carrinho de mão, né? Cadê a roda de carrinho? Cadê? Cadê a roda? A roda é a cabeça ali Em tese é a cabeça É, o carrinho de mão tá empinando Aquilo é a roda? Meu Deus do céu Eu acho que carrinho de mão é o que, velho Porra Não, é só aí que você desenhou um homem Fantasar de taco Nunca vi um carrinho de mão Eu vi, eu tô procurando Próximo Ela pode pedir o bicho papão do estranho mundo Jack tocando guitarra Aí eu não sabia o que que era, gente Que isso, pato Eu não sabia o que que era Olha, olha o pato Ele pediu um fantasma roqueiro O pior é que depois que eu terminei esse desenho Eu falei, mano, se isso quer ir com o Henrique Não, olha a merda que saiu Ele vai falar que é o KKKKK Eu falei, mano, ele vai falar que é essa tua, velho Eu ia falar que é o Patrick desidratado trocando guitarra E aí eu desenhei um fantasma E aí eu desenhei um fantasma aqui Só não botou ele Gasparzinho no show de rock aí Aqui, ó Perfeito Aí eu ali desenhei um Gasparzinho no show de rock Que burro Oh, que burro Tavira correndo do jacaré Meu Deus Foi bem fácil, foi bem fácil Meu Deus Caralho, mano, olha o bando Caralho, que porra é essa, gente Eu falei, o bando foi um bando Tavira tá gordo, hein Caralho, Tavira é uma bola, né Que isso, gente Calma lá Fugindo do jacaré Nossa Olha o que me pediu Olha o que me pediu, olha o que me pediu, ó Cara, eu não entendi também Aí eu botei um jaré correndo Aí um sapo Desenhei um jaré ali, ué Jaré, porra É um jaré, mano É um jaré, ué Não sei É um jaré É um jaré É um jaré Ficou bom, ó Ficou bom, ó O jaré Macaco jogando computador Porra, eu esqueci Cara, esse chegou um pouco diferente quando chegou em mim Só dizendo Pronto Tá É Eu Eu No cara Eu Acabei fazendo errado Macaco jogando Não é sobre games Notebook Macaco jogando É, acertou, acertou O grande problema É que você colocou essa porra nesse carro ali, velho Eu achei que ele tá mais na câmera, velho É que esse pato desgraçado Ele só joga jogo de corrida Olha aí, velho Então Aí ele colocou Macaco jogando rodovia pra PC Ainda bem que ninguém teve que interpretar o que eu desenhei depois Caraca, mano Porque foi Caraca 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 Ficou bom não, cara Caraca Ficou legal Caraca